E no silêncio eu pude perceber Nunca me amou Você é só amar você Sempre a noite lembro do que ficou E agora vou Pagar o que esse amor cobrou Achar minha luz num escuro Não me amei, só te amei Sobrevivou de tudo que você deixou Das mentiras que você contou Trem a acreditar que era amor Sobrevivou de tudo que você deixou Das mentiras que você contou Trem a acreditar que era amor Achar minha luz num escuro E no silêncio eu pude perceber Nunca me amou Nunca me amou Você é só amar você Sempre a noite lembro do que ficou E agora vou Pagar o que esse amor cobrou Achar minha luz num escuro Sobrevivou de tudo que você deixou Das mentiras que você contou Das mentiras que você contou Trem a acreditar que era amor Sobrevivou de tudo que você deixou Das mentiras que você deixou Das mentiras que você contou Trem a acreditar que era amor Achar minha luz num escuro Não me amei Só te amei Ei, 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 ei